Estava toda entediada, foi pro QG das forças armadas Por cloroquina, largou o bingo, foi jogar pedra na vidraça no domingo Mesmo já idosa, ela nem despista, preconceituosa, homofóbica e fascista Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser artia terrorista Saiu rasgando de cavalcante, mas sem perder sua pose de elegante Fez uma live, postou do site, subindo a rampa pra pichar um sesquiate Mesmo já idosa, ela nem despista, preconceituosa, homofóbica e fascista Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser artia terrorista Danificou atos, vulcão, por esses atos foi levada de busão Não foi pra Disney com suas milhas, tá na colônia de férias em Brasília Mesmo já idosa, ela nem despista, preconceituosa, homofóbica e fascista Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser artia terrorista Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser artia terrorista Odeia livros, detesta artista, seu hobby agora é ser artia terrorista Seu hobby agora é ser artia terrorista Seu hobby agora é ser artia terrorista Estava à toa na vida O general Me chamou Amém.